Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo e muito mais. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha e seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza. Vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Com este vídeo nós vamos concluir 309 versículos já estudados. Ficarão restando apenas 95 versículos para estudarmos. Veja como está rendendo o nosso aprendizado. E todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no preliste Apocalipse, versículo por versículo. Veja como é fácil acessar este material. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em preliste e procura aqui Apocalipse, versículo por versículo. Aí você abre e pronto. Aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E todos os slides que eu apresento durante os vídeos ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Veja como também é muito fácil baixar este material. Você acessa o nosso site, www.icp.com.br. E aqui você sempre vai encontrar os slides da última aula e em cima todos os slides. Clica aqui, abre todos os slides na ordem alfabética. Aí você escolhe a aula que você quiser. Todas estão aqui. Clica que automaticamente será feito o download. Eles estão todos em PowerPoint. Significa que você pode mexer nos slides, mudar a cor, mudar a data, adaptar da forma que fica melhor para você. Eu aconselho você baixar este material porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a leitura dos dois versículos que vamos estudar neste vídeo. Apocalipse, capítulo 18, versículos 12 e 13. E canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume. Mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas. E de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Como eu faço em todos os vídeos, nós vamos estudar parte por parte dos versículos. E sempre a parte estudada. Eu vou destacando, deixando na cor amarela. E é sempre bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando apenas a interpretação futurista, escatológica. Ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação nós temos duas possibilidades. Interpretar o texto como simbólico ou literal. Tudo vai depender do contexto. Dito isto, vamos para o estudo. Na aula passada nós aprendemos que aquele sistema desenvolvido pelo anticristo, que tinha três grupos envolvidos que apoiavam o anticristo, o grupo religioso liderado pelo falso profeta, claro, a falsa religião, O grupo de políticos, claro, a política corrupta e o grupo econômico, também, grupo corrupto. Estes três grupos entraram em colapso com a queda do anticristo. Vamos só rever o versículo 11 que nós já estudamos. Diz assim, Foi isso que nós estudamos com a queda do anticristo, do sistema que nós aprendemos que a grande Meretriz, a grande cidade, a Babilônia, com a queda do sistema, aquele sistema que usava a marca da besta, que ninguém podia comprar ou vender se não tivesse essa marca, Tudo isso nós já estudamos. Esse sistema entrou em colapso, caiu. E, na sequência, João faz uma descrição minuciosa destes produtos, deste sistema. Veja, nós encontramos no versículo 12 e 13, que é o estudo deste vídeo, 29 itens. E podemos dividir estes 29 itens em sete categorias. Vamos ver as sete categorias? Primeira categoria, tesouros. Ouro, prata, pedras preciosas, pérolas. E veja que, até hoje, estes produtos têm um valor muito alto. Um valor comercial. E agora, esta categoria não pode mais ser comercializada. Caiu, ruiu o sistema do anticristo. Por isso que os mercadores ali que envolvem estes três grupos estão chorando. Observe a segunda categoria. Bens usados na indústria de vestuário. Roupas, linho fino, púlpura, sedas, escarata, que significa cor vermelha. E estes produtos, ainda hoje, continuam sendo usados na indústria do vestuário. O que o texto nos ensina? Que esta indústria também vai entrar em colapso. Ninguém vai mais comprar estes produtos. Vamos para a terceira categoria. Materiais para mobiliário das casas. Madeira odorífera, que significa madeira aromática. Madeira que produz um cheiro gostoso, agradável. Marfim, madeiras preciosíssimas, bronze, ferro, mármore. Então, veja que esta indústria de mobiliário das casas, enfim, também entra em colapso. Vamos para a quarta categoria. Artigos para a perfumaria. Canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra. Claro que esta é uma linguagem da época de João. Era aquilo que era comercializado na época. Mas nós podemos entender que esta indústria da perfumaria, que é muito rica também, também cai, entra em colapso. Quinta categoria, artigos alimentares. Vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado, ovelhas. Quando nós lemos vinho, azeite, boa farinha, enfim, devemos interpretar que toda a indústria de alimentação também entra em colapso. Vamos para a sexta categoria. Artigos militares e de transporte. Cavalos, carruagem. Veja que hoje a indústria bélica movimenta bilhões e bilhões de dólares. Se os governos utilizassem este dinheiro que é usado na indústria bélica para resolver a questão da fome, não haveria mais fome no mundo e ainda sobraria dinheiro. Essa indústria também entra em colapso. E carruagens, a interpretação é simbólica. A indústria de automóveis, a indústria de aeronaves, enfim. Esta indústria que produz muita riqueza também entra em colapso. E por último, a sétima categoria, tráfico humano. Escravos, almas humanas. Escravos, nós sabemos que na época do João existia a escravidão, mas ela continua até hoje. Muitas pessoas ainda são escravizadas. Até mesmo no Brasil nós encontramos. Existem ainda escravos. E almas humanas? Deve ser interpretado, não no sentido espiritual, mas como pessoas, mulheres que são escravizadas, que são obrigadas a se prostituírem. A indústria da prostituição que realmente escraviza as pessoas. É desta forma que deve ser interpretado esse almas humanas. Então veja que tudo isto entrou em colapso. Por isso que os mercadores estão chorando. Porque perderam a sua fonte de renda. O sistema parou. Ninguém mais compra, ninguém mais vende. E tudo isto acontecendo no final da grande tribulação, de forma repentina. É muito rápido esse processo. Na próxima aula nós vamos continuar. Vamos aprofundar mais um pouco ainda neste final da grande tribulação. No castigo que Deus está colocando. Na queda do anticristo. Na queda do falso profeta. Na queda da grande Babilônia. tem mais informações importantes para estudarmos. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp. Utilize esse material para ajudar os novos convertidos. baixe lá no nosso site. No www.icp.com.br. Esses slides facilitam o aprendizado. E você pode mexer nas cores. Mudar palavras. Está em PowerPoint. Facilita muito o trabalho daquele que quer aprender realmente a palavra de Deus. É um material didático para ajudá-lo. É feito para você. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é um material didático para ajudar? 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 Tchau, tchau.